Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane e sou aqui do canal Tati Artes Crochê e Customização de Chinelo. Hoje, venho com um vlog pra vocês, usando essas cores aqui. Vou tentar estar fazendo um parzinho de tapete, aquele bumerangue com flores, mas não sei se vai dar, porque eu tenho bem pouquinho de material. Principalmente esse aqui, que algumas marcas são bege, outras é caramelo, tenho também o marrom café e o amarelo, é um amarelo ouro, não é tão assim igual que tá na imagem, não. E vou estar usando esse verdinho mesclado aqui, da Milano. Esse grande é da Dubon, marca Dubon. Esse outro aqui é da Apolo. E esse outro é da Eco Brasil. Assim que eu fazer as florzinhas, eu vou estar voltando e mostrando pra vocês. Mas, antes disso, se você está gostando do conteúdo, compartilhe, se inscreva, ative o sininho em todas, pra receber todas as notificações de vídeos que estarei postando aqui. Até mais! Bom, pessoal, voltando pra atualizar vocês. Já fiz todos os meus squazinhos, minhas florzinhas a catavento. Agora, eu vou estar unindo com o bege. Vou fazer três carreirinhas do bege, depois eu vou vir com uma do marrom café, uma do amarelo ouro, voltar para o café. Depois, eu vou estar fazendo mais quatro carreirinhas do bege, mais uma do café, outra do bege e finalizar o bico com o amarelo. Então, peguei essa inspiração de cor lá no Instagram. Assim que estiver pronta, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Provavelmente, eu acho que eu já vou vir com a peça toda pronta. E ver se eu vou conseguir fazer o parzinho. Porque eu tô com bem pouco material. O bege, então, é o que eu menos tenho. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, venho apresentar pra vocês o meu trabalhinho, a minha produção, o meu vlog de ontem. Sim, hoje é um novo dia. Hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinza. E consegui finalizar os meus dois tapetinhos. Mas será que eu consegui fazer os dois do mesmo jeito, da mesma cor, o parzinho? Ou eu fiz um de cada cor? Mas antes de ver como ficou, se inscreva no meu canal, ative o sininho em todas, curte, comenta e compartilhe. Para poder estar alcançando mais pessoas e que nosso canal cresça cada dia mais. Agora, vamos ver como ficou? Olha que lindo! Lindo, lindo essa combinação de cores, não é, pessoal? Ficou perfeito! Pena que eu não consegui fazer o parzinho. A inspiração que eu vi foi desse modelo, exatamente desse jeito, lá no Instagram, da Encantos do Crochê. Se eu não estiver enganada, eu acho que é Encantos do Crochê mesmo, aonde eu vi uma foto de um parzinho ou um kit lavabo, não me lembro exatamente. Mas era essa distribuição de cor, e eu apaixonei e queria logo fazer para mim, para minha pronta entrega. Mas, eu fiz esse todo, que eu vi que não ia dar, e acabei fazendo o outro assim. Como eu já estava com as florzinhas prontas, eu falei, mãos à obra, vamos terminar. E de toda forma, eu ia fazer dois tapetinhos. Mas nem por isso, esse outro ficou mais diferente. Gente, ele ficou lindo, ficou perfeito também, para aquelas clientes que gostam de uma cor mais escura, não é, pessoal? Ficou perfeito! Muitos conhecem esse tapetinho como bumerangue com flores. Mas, eu segui a videoaula da Ateliê Doce Crochê da Camila. Até algumas faixas, porque ele é tão simples, tão fácil, que é só a gente pegar o início e a gente já termina o tapetinho rapidinho. Lá no vídeo dela, ela faz dois picôzinhos aqui, e eu preferi estar fazendo só um picôzinho, que de toda forma ficou lindo. Vou mostrar para vocês o que ainda me sobrou. O amarelo, parece que nem foi mexido, né? O verdinho, também me sobrou uma grande quantidade, que ainda dá para fazer bastante coisa. O marrom café, também ainda me sobrou uma grande quantidade. E do verdezinho, só me sobrou essa bolinha aqui. Então, realmente, não ia dar para eu poder estar fazendo o outro tapetinho. Mas, não tem problema, eu vendo eles a bolso mesmo. Vou passar a medida para vocês. Eu vou só ajeitar aqui. Esse aqui, com um bege, ele ficou medindo de comprimento 70 cm. E de largura, ele ficou... De um picôzinho ao outro, 48 cm. Eles deram uma diferença de tamanho um do outro. Vamos ver esse marronzinho, qual o tamanho que ele ficou. Deixa eu arrumar bem direitinho, para que dê certinho. Ficou com 68, quase 69 de comprimento. E olha que foi feita as mesmas quantidades de carreira. Mas, como eu usei várias marcas de material de barbante, ele acabou ficando um pouquinho menor do que o outro. E de largura, ele ficou com 48 também. E aí, pessoal? Qual vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários qual vocês mais gostaram. Eu amei todos, todos os dois. Mas, o meu preferidinho é esse bege aqui. Bom, pessoal, voltei aqui só para poder dizer que eu não vou estar passando o peso. Porque eu não tenho balanço no momento. Em breve, quero ver se eu consigo estar adquirindo uma. Para poder estar passando os pesos para vocês. Mas, antes de finalizar, eu quero agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva no canal, deixe aquele like, comente e compartilhe. Até mais. Fique com Deus. Beijos.